Preocupar-se no Filipe Alvim ali, ó, com a marcação, fica entre dois chilenos. Ó, pra cobrança da falta, e o tiro forte! Gol do Chile! Bizarro na cobrança de falta! O goleiro Júlio César nem foi pra bola, ficou parado no meio do gol. Depois da autorização do Jorge Larionda, tá aí o lance mais uma vez, uma barreira com três jogadores brasileiros. A bola toma um efeito, olha ali, ó, passa do lado da barreira. Mais uma vez o lance. Essa imagem dá pra você ver exatamente onde foi a bola, o efeito que ela tomou, passando ao lado da barreira e saindo do goleiro Júlio César, que nem foi. Ele, aliás, deu um passo pra direita quando a bola foi pro lado esquerdo dele. Bizarro! Um para o Chile! Contusão do Heriberto Marcinho, Emerson e Rocha estão se acrescendo. Ó o lançamento pro Edu, a chance do gol! Gol! No Brasil! Edu! Aos 10 minutos, empato, jogo em Marvel Plata! Num contra-ataque mortal, ele saiu na frente do Mena! Disparou com muito arranque, olha o Mena! Vai atrás, tá aí o Edu, a bola que ficou, bateu de primeira! Pé direito, tudo igual! Um para o Brasil! Um para o Chile! E agora vai começar tudo de novo, Paulo Betten! Se Deus é brasileiro, que Deus queira, porque o Brasil pediu um momento péssimo no jogo, até o momento que o talento voltou a abrir. Minutos, empata os 10 minutos, põe a bola no chão, vamos pra cima do Chile! Olha o Chile como sai tocando! A bela envolvente, sai o Júlio César, finta pra cima dele! Gol do Chile! Meira! Aos 12 minutos, de novo na frente, a seleção chilena! Veja aí o lance, na desatenção saíram os dois zagueiros do Brasil! O Fernando volta correndo, ficou tudo pra cima do Júlio César! Ainda se atirou ali pra ver se chegava nos pés do Neira, mas não deu! Veja que o Neira parte sozinho, sai na diagonal, cortando pra direita, não tem ninguém do Brasil acompanhando por ali! Mais uma vez o lance, veja aí ó, fica sozinho na área, cara a cara com o Júlio César! Dois para o Chile, um para o Brasil! Olha o Eliberto! Tenta combinar, não consegue, sobra com o Mena! Aí ele afasta, faz a meia embaixada o Santiz e tira da área, olha o lançamento pro Neira! Fábio Aurelio na marcação, toma a frente o Fábio, faz o corte, faz o chileno, bateu o Júlio César, olha o gol! Gol do Chile! Meira! Aos 10 minutos, amplia para a seleção chilena! Depois da defesa do Júlio César, no combate do Fábio Aurelio, ele tinha dois jogadores do Chile, ganhou a primeira vez de novo, olha! Aí ele tira do Neira, ali venceu, tirou no primeiro lance, já vem um de trás, passou, bateu o Júlio César, sobrou pro Neira de novo, aí não dá! Três para o Chile, um para o Brasil, de novo sobrando dois jogadores do Chile, pra brigar com o jogador do Brasil! Outro ângulo pra você acompanhar, veja como escorrega ali o Fábio, ele insiste, estica a perna, o Gavião chegava atrasado, mas muito atrasado! Continua na frente o Chile, e agora com dois gols de vantagem, Brasil vai pra cima, Lena consegue cortar, apostou o Maldonado, você tá vendo aí a comemoração, é que o Brasil... Conhecidos, de cobertura e de defesa! Boa abertura do Ferrugem! Daí o Brasil com o Edu, vai pra linha de fundo, bom cruzamento, ouviu contra o Brasil! Gol! O do Brasil! Aos 37 minutos diminui a seleção brasileira! Na pressão, na raça, faz o segundo gol, a seleção brasileira, veja o lance mais uma vez! Com o Edu na linha de fundo, a bola passa pelo Emerson, volta pra ele, o toque já tinha tirado lá dentro, o Nunes! Emerson, dois para o Brasil, três para o Chile, aos 37 minutos do segundo tempo, Paulo Betting! E o gol que ele tanto prometeu pra namorada, consegue com mais uma assistência preciosa, uma bola de gol do Ronaldo para o Emerson! E esse time do Brasil, essa base que vem do sub-17, pode calar a boca prazerosamente a minha, mais uma vez! Aquele time conseguiu presas impressionantes!